Bom, depois do Shin ter roubado o meu modo, né, roubado minhas coisas, e vazado pra... Deus não sabe onde... Eu comecei a caçar até que achei novas dungeons, aquilo dali na frente, tá vendo? Cabeça de Creeper? Então, ali dentro aparentemente tem mobs de Nanatsu no Taizai, juntos com o Mob Spawner. O meu interesse não é nem o mob, mano, eu tô um pouco me deixando pro mob. O meu interesse é o Mob Spawner, entendeu? Porém, pra fazer a dungeon, todo mundo sabe que não é algo fácil, não é algo muito rápido. Mas, eu tenho uma ideia. Cara, até onde eu me toquei aqui, que eu percebi, essa dungeon aqui da frente é um pouco mais difícil, vocês vão entender porquê. Tipo, aqui em volta já spawna, né, um monte, mas olha como é que é dentro da dungeon. Sariel, Glutossel, Mael, Tarmiel. Essa daqui é pior ainda, eu tinha visto. As duas dungeons são muito difíceis, olha essa aqui. Essa aqui tem todos os mandamentos, ó. Zeldris, Fraldins, Tarossa, Gloxinia. Então, o que eu tô pensando? Eu vou pegar vidro. Deixa eu ver se eu tenho frasco, não, não tenho frasco. Então, eu vou pegar vidro e vou fazer uma coisinha, que vai ser bem útil. Bem, bem útil mesmo, que eu descobri que tem nessa addon, que é super útil. Caraca, Mons Pie, mano. Bem que eu também tenho... Eu tenho a manopla, né? A manopla faz eu dar mais dano. Só que mesmo assim, né? A manopla não vai fazer esse milagre todo aí também, que eu quero que faça. De derrotar nove mandamentos ao mesmo tempo, véi. Sem ser derrotada, aí é loucura demais. Mas eu já sei como fazer. Eu sei como fazer isso, tá? É possível, não é impossível. Parece loucura? Parece, mas é possível. É uma loucura bem possível. Eu só preciso de pegar algumas areias. Vocês vão entender logo, logo por quê. E deixa eu ver... Tá, eu tenho o recurso que eu preciso. Agora eu preciso de fazer duas fornalhas. Pronto. Pra isso, eu precisaria de 16 pedregulhos. 16 cobblestones. É... Agora vem a próxima etapa. Não! Não, não, não! Meu Deus! Nossa, eu não tinha visto aonde. Ah, não tá estourando, então tá suave. Agora é só esperar ficar pronto. Que aí eu vou fazer um modo novo. Cara, esse aqui eu vou guardar. E esse aqui eu vou guardar também. Não sei se vai ser útil em algum momento, porém eu vou guardar essas coisas de fada. Bom, o modo que eu vou fazer, não irei fazer ele por conta do modo em si, tá? Porque o modo, eu acho que não é o principal aqui que a gente busca. Eu vou fazer ele por conta do poder que ele dá, que é muito útil. Muito mesmo. De longe, extremamente útil. O modo que eu vou fazer se chama Asas de Deusas. É esse o modo que eu vou fazer. E ele tem um poder muito bom, que vocês vão ver logo, logo. Aqui, aqui. Mana de Deusa. Dale, vamos lá. Clã das Deusas. Olhos. Agora eu tenho que fazer outro. Clã das Deusas de novo. Mano, ainda bem que eu tenho bastante mana. Putz, eu tenho bastante mega energia, velho. Mana já foi tudo de ralo. Tá brincando. Deixa eu ver o que falta aqui. Aham. Tá, só falta mana. É o que eu não tenho. Tá, demorou, pô. Eu vou caçar mana. Não é um problema, não. Só tenho que derrotar alguns mobs. Tipo, a manopla deixa eu mais forte, então tá de boa, pô. Literalmente qualquer mob mesmo, cara. Vai ser muito suave. Não vai ser difícil. Só vai ser um pouco chato. Vai demorar um pouco, talvez. Mas eu vou ganhar level com isso também. Se eu achar mandamento ou qualquer outro tipo de coisa, também é bem útil. Porque eu sei que eles dão mais XP. Nossa, olha o que spawnou ali. Olha o que spawnou ali. Caraca, depois eu vou dar uma olhada naquilo, velho. Com certeza deve ter algo ali. Com certeza. Caraca, é uma construção que eu nunca vi antes na minha vida. Onde que eu acho agora? Opa, calma, calma, calma. Pra cá tem mob. Mael. Opa, mael é bom pra dar mana. Mana normal. Onde é que ele tá esse merda? Esse escuro não é legal, mano. Bom, agora eu devo ter pego mana suficiente, velho. Porque esses carinhas assim, tipo mandamentos, arcanjos, eles não dropam mana normal, tá ligado? Mini mana. Quer dizer, eles dropam mana já evoluída, tá ligado? Então isso aí já ajuda bastante. Caraca, que bizarro, mano. Olha, ele spawnou um bagulho. Não era ali onde eu tava? Não, né? Eu me perdi, mano. Tá, vou ter que me achar agora. Aê, me achei. Beleza. É, os vidros tão aqui, que tá aqui. Mana, eu já tenho. Só evoluir os modos. Caraca, olha, eu posso fazer até o bagulho do escanôr, mano, se eu quiser, mas não vou fazer não. Aqui e aqui. Pronto. Fiz o que eu precisava. Ainda sobrou mini mana pra eu fazer uma evolução e sobrou ainda sete mana se eu quisesse até fazer o modo escanôr, mano. E se eu fizesse o modo escanôr, eu poderia fazer o The One Ultimate também, que eu não acredito ser muito forte não, mandar bem a real visando tudo que a gente já fez, tá? Então eu acho que não tem necessidade. Posso fazer depois só pra testar. Mas por enquanto eu acho que não. Eu acho que aqui tá a estratégia perfeita, sabe por quê? Quando eu ativo esse modo, ele dá dois poderes. Um deles se chama Ataque de Luz, que é esse ataque aqui. Não é o que a gente busca. O que a gente busca não é a força nem a resistência. É isso aqui. Esse modo tem um poder aqui da regeneração 4. E essa... Regém 5, fala a verdade, né? E essa regém deixa você praticamente mortal durante esse período. Então tudo que eu quero é literalmente só pegar esse poder aqui. É só isso que eu preciso. Mas pra ativá-lo, eu vou precisar de ativar meu modo por cima do dele. Então pra não perder o poder, eu jogo ele pra cá. Esse outro aqui eu não tô ligando. E eu ativo meu modo do rei demônio por cima do dele. Assim eu mantenho o poder de fada e o poder de demônio. Claro que eu não perco o modo. Eu posso desativar a fada. Só que primeiro eu tenho que desativar... Fada não. O... Da deidade. Agora eu sou literalmente meio demônio e meio deusa, mano. Se for parar pra pensar por esse lado, tá? E o demônio é a força, a deusa é a skill, véi. Vamos ver se funciona? Funciona. Ótimo. Pô, agora tudo que eu preciso é fazer aquela dungeon lá. Com esse modo aqui que eu tô e com os poderes de meio deusa e meio anjo, que agora eu me tornei pra... Meio... não. Meio deusa e meio demônio, que agora eu me tornei, né? Eu devo estar bem mais forte. Se tivesse outra manopla, provavelmente eu daria mais dano ainda, véi. É porque eu não tenho outra manopla mais sob meu controle. O Shin robô. Mas bem que eu acho que não funcionaria. Eu teria que estar de Deidade Suprema pra funcionar. E Deidade Suprema não tem poder nenhum, então é uma bosta, né? Tipo... muito bosta. Cadê... Cara, agora eu só tenho que achar aquele... aquele negócio lá, aquele Creeper. Gigantesco. E tá por aqui esse Creeper, não? Não, já me lembro. É ali do outro lado? Não, ali é aquela outra dungeon. E tava por aqui, porque eu saí um pouquinho da caverna e eu já achei o... A caverna não. Eu saí um pouquinho da floresta e já achei os negócios. Então ele deve estar por aqui, aquele Creeper gigantesco, cheio de mobs. Tá aqui, achei. Cara, qual eu vou... Eu acho que eu vou primeiro nos dos... Nos dos arcanjos. Pra pegar o farm, que eu acredito ser mais fácil. Vambora! Vamos que é porrada! Vamos que vai comer porrada! Nossa, e ainda conseguiu me acertar? Ah, então sim. Nossa, GG! GG, foram todos. Peguei mana. Agora é só... Caraca, eu vou pegar a graça também, véi. Peguei todas as graças de novo. Ó, um dropou em dobro, hein? É, um dropou em dobro. Calma aí, agora eu vou quebrar isso aqui, que isso aqui com certeza vai me dar mais level do que o normal. Se uma dungeon normal dá level, imagina isso aqui. É, dá um levelzão, pô! Deu... Sei lá, 10 levels? Eu acho que foi isso. Cara, agora é essa aqui que ela é mais difícil ainda, mano. Essa aqui é sacanagem, tá? Essa aqui é brincadeira. Mano, aqui tem todos os mandamentos, véi. Tem até os Eldr, véi. Vambora. Vamos lá, tem que derrotar tudo de uma vez, não não vai adiantar nada. Eles vão respawnar. Já derrotei alguns. Ah, eu tô tankando, pô. Poder. Uso o poder. Isso. Derrotei? Derrotei. Foram todos. Caraca. Mano, esse poder salva muito vidas, véi. E, bom, eles dão... Como eu falei, eles dão bastante mana, tá? É que esses daqui dão micro mana. Os outros dão mana normal. Cadê minha mana normal? Lá, já tá em 27. Eles dão muita mana, tá? Muita, 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 muita mana mesmo, véi. Jogar fora essa de humano. Pegar mais micro mana. É o que me interessa, né, mandar real. Opa, essa aqui é a mana de humano. Fala que daí é normal, mané, não. É o que me interessa, pegar essas micro humanas aqui e depois converter tudo pra mana. Graça do Tornado também, vou jogar fora. Meio que dane-se. Cara, aqui tem todos os mandamentos, se eu quisesse fazer um mod de rei demônio, tá? Todos. Ha! Esse aí deu level. Esse deu 20 levels, mano. Deixa eu ver agora qual é a minha vida máxima. 190? Caraca, 200? 200? Tem mais de 200? Caraca! Ô, louco, eu tô quase... 2, 2, 2, 4. Eu tô quase na vida máxima da Adam, pô. Ha! Anota a placa. O homem tá forte, pai. O homem tá forte. Não adianta tentar parar ele. Ele é imparável. Ele é a máquina. Demachine. Demachine Mafu. Agora brota aqui, bancadinha. Tenho que converter todas as micro-manas em manas normais. Que eu não sou idiota, né? De ficar com micro-mana no invi, né? Não preciso. Vou criar aqui também os frascos a mais também. É sempre bom ter frasco. E vou jogar os recursos que estão sobrando fora, né? Eu não preciso dessas coisas aqui por enquanto. A de Sunshine eu vou manter. Dropou duas. A de Sunshine eu vou manter. Porque em algum momento eu quero fazer o Escanor pra testar o dano dele. Porque ele é o Escanor, né? Se ele fosse, sei lá, qualquer pessoa normal eu não faria. Ah, o modo desativou. Agora vem a grande coisa. O que eu faço aqui? Eu acho que eu tenho que desativar esse primeiro. Né? Ah, pô. É só desativar ele e ativar de novo. Fica suave, então. Aí, ó. A da... O bagulho da... Das deusas continua. Porra, aí é suave pra caramba. Vambora. Hora de caçarmos. Cara, eu tô forte pra caramba, velho. Sem erro algum pra tirar PVP. Então eu quero tirar PVP contra as pessoas agora. Tá na hora de caçar geral. Ah, pronto. Voltando pra o meio agora. Aqui é onde as coisas acontecem. Aqui é onde acontece o PVP. Aqui é onde acontece a porradaria. Aqui é onde eu vou atrás de achar o Shin e o Kratos. Foi você o quê? Fala aí, ladrão. Fica, ladrão. Levou meu modo e deu pro cara? Lá, ele. Né? Deu pro cê meu modo? Não deu nada não, rapaz. Deu pro cê meu modo? Só que tudo eu conquistei. Aham, esse melhor transforma final é teu. Desde quando? É, desde que eu fui lá, levantei os mandamentos e fiz o modo. Sabe nem fazer o modo, irmão. Sabia nem que modo é esse. Nem conhece. Como não, pai? Nem conhece? Ah, eu vou abrir o jogo. Ah, eu... Quem me roubou foi o Kratos. Aham, e você tá do lado dele por quê? Porque, bom, a gente fez as pazes. Porque um amigo perdeu o outro e... E é assim que as coisas funcionam. Não, você vai brigar em nada, rapaz. E é assim que as coisas vão funcionar aqui. Ah, você não é tão forte quanto eu pensei, não, hein. Vamos lá. Ah, vocês não são tão fortes quanto eu pensei, não. Deixa o meu amigo. Deixa o meu amigo. Oh, o quê? Kratos, já foi? Agora é você. Agora é você, seu pinguim de merda. Calma, calma. Agora é você, seu pinguim de merda. Tá correndo? Tá com medo? Tá com medo de quê, pinguinzinho? Tá com medo? Tá com medo? Eu tenho a carta na manga ainda, amigão. Eu tenho a carta na manga ainda que eu não tinha usado até agora. Tentando me cegar, tá de sacanagem, né, amigão? Tá de brincadeira tentando me cegar. Você pode estar com a minha manopla, mas você não é digno pra usar, velho. Você tem sorte que o Kratos também me deu algum certo... Nossa, tá tancando pra caramba, hein. Não, amigão. Ah, vai quebrar minha manopla, mano. Caraca, aí você tem... Ah, não. Ah, não. Sai. Sai, sem a manopla eu tô dando dano. Sai. Não, 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 não. A merda do meu jogo até crashou, mano. Eu bati numa derriere no meio do PVP. Ah, cara, mano. Tudo isso porque eu troquei a manopla. A questão é como que o Shin aguentou tanto tapa. Porque o Kratos foi pão, pão, pão e foi F, né. E ele tem a mesma força do Shin. Cara, é a manopla, mano. É aquela merda do negócio que ele tá usando. Aquele negócio é muito bom, velho. Cara, se eu não tivesse perdido aquela manopla, talvez agora eu estaria numa vantagem do caramba. Eu vou ter que dar um jeito, velho. Eu tenho que achar alguma coisa que eu possa usar que seja duradoura pra usar com o modo do Ei Demônio ou algum outro modo. Porque, bom, como combar esse modo com outras coisas e ficar mais forte eu já sei. A questão agora é, eu preciso de algo duradouro. Porque olha isso aqui. Já era. Já não vai mais funcionar. Tá quebrando. Tá totalmente quebrada.